Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Quase dois mil alunos participam a partir de hoje dos Jogos Escolares de Minas Gerais, a fase municipal em nossa cidade. Há atletas e estudantes com idade de 12 a 17 anos, participam dos Jogos Escolares, fase municipal. Sobre todos os detalhes dos jogos, eu converso com o Leonardo Neves, que é da Secretaria Municipal de Esportes. São muitas partidas, muitos atletas, várias modalidades, né, Léo? Isso mesmo, né? Esse ano a gente está com um recorde de partidas. Teremos 97 partidas, né, que vão ocorrer aí no ginásio aqui, no ginásio da Vila São João, na Escola Monsenhor, não é? E também no ginásio da Boa Vista. Essa fase dos Jogos Escolares, fase municipal, qual é a garantia deles? É a primeira etapa, né, a fase municipal. Os vencedores dessa fase aqui irão representar a januária na etapa micro-regional. Onde essa etapa micro-regional já vai ocorrer já aqui, já no mês de maio, aqui em januária mesmo, onde nosso município vai receber aí 19 delegações aí da micro-regional nossa aqui. Nessa fase municipal, quais são as modalidades? A fase municipal é mais as modalidades coletivas, né? O handball, o futsal, o basquete e o vôlei. São dois módulos, né? Um e dois. Isso, módulo um e dois, né? Masculino e feminino. O módulo um são crianças com idade de 12, 13, 14 anos de idade. O módulo dois, né, já são pré-adolescentes, adolescentes com 14, 15, 16, 17 anos de idade. Jogos até sexta-feira? Jogos até sexta-feira, né? A gente viu uma mobilização muito grande, né, já na cidade. Os alunos aí se deslocando para as partidas, né? Também uma integração sócio-esportiva também muito significativa. E essa é a proposta dos Jogos Escolares, né? Quando o governo apresenta, já há alguns anos, é socializar, interagir. É, os jogos funcionam como um instrumento, né, de integração social entre os alunos, né? Lembrando que o esporte, ele tem esse poder de modificar, de construir o cidadão. Então, a gente abraça esses jogos, né, e vem na tentativa de proporcionar o melhor possível. Ok, Léo, muito obrigado, sucesso aí você na Secretaria de Esportes. E aí, é claro que os jogos também é oportunidade do profissional da educação física mostrar todo o seu valor, todo o seu empenho. Portanto, participe dos Jogos Escolares, você, pai, também pode acompanhar os seus filhos, claro. E aí, é claro.